Começou a segunda partida 1 a 0 para o Mineiro Minha bola por baixo, creio que deve ser o cansaço O que é isso? Tira a bola 3. Rola a bola 15 ao 7. É o mineiro. É o mineiro. É o meu mineiro. Esse menino Grande menino Falta pouco O jogo só termina O jogo só termina Obrigado. 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 Antônio do action. Caramba. É de novo. A gente se elabora de dentro. Caramba. O que tem as novos v Suddenly? Caramba aqui. Caramba aqui legal. Caramba. Caramba. meidän come ... vai pelo arcesso de paração É, tem que estar aqui também, não sei se é bom, é a cerca de dois quartos. Não sei se é difícil, não sei se é certo. Vamos ver. Boa bola, boa! Caralho, né? É, é, tem bola, tem que jogar, né? Sim, mas essa capuz aí, ele pega a meia bola. Não é fuso, não é fuso. Para, não é fuso, não é fuso. Para, não é fuso. É, uma bola treza, até que cai. Sim. Só de lagar, só tu ficando, bichinho. Olha, ele já armou, eu vou dizer ele mata. Dependendo dessa pacata agora. Tem que ganhar os velhos. Pode chegar também. Ele pode chegar mais com ele. Pode. Estou no ar. Com a roada. A roada, a roada, a roada, o que não conseguiu? Não conseguiu. Me pende, ele deve perder, mas eu não sei. Te atende, tem que pegar o cheque do barco? Com a roada, a roada. Olha o barco, ele não conseguiu. Não conseguiu. Jogou demais, muita força, eu acho que passa ainda Passa Passa É ele, o mineiro pode se dar um dia Mas eu passo Volou a bola Atenção, o mineiro, o mineiro campeão Grande, o mineiro, parabéns, o mineiro A palavra é sua Muito muita luta, o negócio foi duro aqui, o rapaz é bom, tem um jogador bom aqui A galera aqui dá parabéns É isso aí galera, esse próximo torneio nós estamos aí marcando presença de novo Foi bom demais participar, abração para a galera aí do torneio Parabéns mineiro, parabéns Não conhecia o mineiro, eu participei de um torneio lá do Cadu, vinte e boa Convidei, eu consegui que não queria jogar Mas com a simplicidade e a humildade ele veio aqui, participou do meu torneio e foi campeão Parabéns, parabéns É isso aí galera, obrigadão aí para todos E é isso aí, bora com os torneios Vamos brincar com o vinho, vamos jogar um jogo aí Rápido o jogo com os caras aí, beleza? É isso aí Se inscreva no canal do Sinuquinha do Recanto É isso aí, inscreva no canal do Sinuquinha do Recanto Do meu amigão aqui E bola para frente, é isso aí Valeu mineiro Valeu mineiro Estão juntos gente Obrigado amigo Obrigado